Doutor Pimenta aqui, hein? Você já conheceu o shopping Cidade Jardim? Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Já começou as decorações natalinas, o lugar aqui é fantástico. É, vamos falar assim, um shopping bem elitizado aqui em São Paulo, um shopping bem diferenciado, um shopping mais qualificado, um público mais seleto e o melhor, tem ótimos restaurantes aqui. Tem um restaurante que eu gosto muito, que é o Santo Grão. Poxa vida, esse cara tem um flat white lá, que é pra acabar, viu? E é um clima bem gostoso, um clima bem diferente, realmente é um ambiente que eu me sinto em casa, um ambiente que me agrada, um ambiente bem clean, bem direto ao ponto, não tem, como é que se diz assim, nenhuma interpéria aqui. Você chega só de carro aqui, então você já chega e já tá dentro do shopping. É tudo muito bem, digamos assim, elaborado pra que você possa aproveitar tintim por tintim. E aqui tem bastante loja, lojas de grife, tem bastante loja realmente, de fato, diferenciada. Eu gosto muito, sou suspeito de falar toda vez que eu tô aqui nessa região, eu venho aqui nesse shopping, galera. Isso é fabuloso, porque realmente eu gosto de ambiente que me traga muita coisa boa, que me traga positividade. Olha o tamanho dessa árvore de Natal. Olha isso daí. Dá uma olhada como é que é lindo. E o enfeite bem clean, ó. Totalmente no dourado, cores que eu gosto, bem direto ao ponto, sem muito aquelas cores estratosféricas, um negócio bem, bem refilado mesmo. E assim, eu gosto de realmente sempre estar nesses lugares e sempre também me cuidando pra que eu possa realmente sentir a vibe do ambiente. Então, por isso que eu falo pra você, se você ainda não teve a oportunidade de ir num lugar diferenciado, seja na sua cidade, seja em qualquer outro lugar, seja num shopping como esse, faça diferente. Junte o dinheiro e vá um dia no restaurante que você acha que nunca você vai poder ir, mas junta esse dinheiro e vá, pra você sentir a vibe do lugar, pra você ver que realmente você precisa sair da sua zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, você vai ver que é tudo muito palpável. Basta você querer e tirar a trava que tem dentro de você. Então, tudo que acontece na sua vida é reflexo seu. Então, tudo só depende de você. Tá esperando o quê? Pra você sair da sua zona de conforto e viver o extraordinário. Se você achou que essa mensagem é fabulosa pra ti, olha só. Vou no santo grão aqui agora, tomar um fletezinho, comer algo. E se fez a diferença na sua vida, pra você sair da sua zona de conforto, curta, compartilha e me segue, vai. Escreve aqui embaixo. Eu vou trazer mais conteúdos fabulosos que eu quero que você realmente almeje altos patamares. Pegou a visão?